Graças a Deus, as coisas mudam com a autoridade do nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e queremos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra nesta noite. Que o Senhor atinja diretamente os nossos corações, a nossa mente, nosso intelecto, nosso entendimento, das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão assistindo pela internet, das pessoas que vão vir assistir esse vídeo no momento de necessidade. E o Senhor vai vir de encontro à necessidade. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele que nos traz uma alegria verdadeira, uma esperança verdadeira, em quem nós podemos plenamente confiar e descansar como uma criança recém-nascida, dorme tranquilamente nos braços da mãe, nos braços do pai. Pai, assim nós somos, Pai, confiantes em Ti. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Obrigado pela sua presença aqui. É muito bom ter você de volta, estarmos juntos, mesmo com essa situação. E sabe, muita gente tem enfrentado problemas. Eu sei que, eu não sei, já aconteceu comigo. Provavelmente já aconteceu com você. Devido à situação que a gente está vivendo, momentos de angústia, momentos em que parece que está sufocando, né? Por quê? Porque ouvimos muitas notícias ruins. É muita notícia ruim. É muita coisa desesperadora. Ah, pastor, você tem falado isso esses dias. Então, por isso que eu vou falar para você hoje de como nós vamos usar umas ferramentas corretas para a gente não sucumbir a essas notícias, as dificuldades. Sabe, tem gente que está tendo dificuldade de crer em Deus, tem gente que tem dificuldade de continuar vivendo. Eu soube de uma pessoa de Cosmópolis, um senhor. A mãe e a filha foram no mercado fazer compra e quando chegaram viram o pai enforcado. Se enforcou em casa, tirou a vida. Imagine o que passou na mente dessa pessoa, nesse período. Nós somos derrotados, as pessoas que sucumbem, que praticam suicídio, que fazem algo tão terrível assim, é porque na mente dele já foi derrotado. Eu, não existe nenhum ser humano que não seja dirigido pelo seu entendimento, pelo seu pensamento. Assim como você pensa, assim você age, assim você faz. Pastor, então como é que faz? Eu sempre tive essa mentalidade, eu sempre pensei desse jeito, eu sempre agi dessa maneira e eu sou triste. A minha vida parece que não tem mais sentido, é uma vida rasa, eu não tenho mais esperança. Tem como mudar isso? Tem muito. E eu teve, depois que eu recebi essa palavra aqui, Deus me deu um renovo, irmãos. Por quê? Porque a gente começa a analisar a situação, começa a projetar um futuro e você começa a ver que está difícil. Eu fico imaginando, tem pessoas que pensam em como vão sobreviver, porque o auxílio do governo vai se esvaindo. Eu fico imaginando essa pessoa que tirou a vida, falar, eu vou esperar minha filha e minha mulher e mandar ela para o mercado, e eu vou preparar tudo aqui e eu vou tirar minha vida. O índice de suicídio aumentou 30% nesse período, muitas brigas em casa, gente que está desanimado da vida. Eu vi uma analogia sobre como que é a nossa vida, uma metáfora. Nós estamos num barco, cada um de nós, no rio da vida. Esse rio, todo rio, corre para o mar, não é isso? Só que a gente não quer ir correr para o mar, a gente quer ir para a fonte, que é Jesus, a fonte de água limpa, a água que vai saciar a nossa sede. Mas nós tomamos tudo num barco e todos os nossos barcos, qualquer barco de cada um é um barco furado. Por que furado, pastor Silvio? Por causa do pecado. Ah, mas pastor, não é assim não, eu não peco, quem que pode dizer isso? Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente estava fadado à perdição eterna. Se propõe e fala, não, olha, dois dias que eu vou ficar sem pecar, não vou abrir minha boca, não vou fazer nada, já pecou, porque a altivez já subiu no coração, não, eu não peco. Nós pecamos por causa de Adão, nós temos essa natureza. Mas existe a graça de Deus na nossa vida, por isso que a gente vai renovar a nossa mente para cada dia, viver uma vida com Cristo, entender da graça dEle e saber que, mesmo que o nosso barco furado, o barco que é furado, ele começa a encher de água, a gente tem que pegar a canequinha e jogar água para fora, na verdade, como que você faz isso? Todo dia de manhã, meditando na palavra de Deus, porque as águas são os problemas, as dificuldades, as angústias, a falta de vontade de viver, e a gente tem que começar a ter ferramentas para ter uma vida melhor. Que ferramentas para surgir? Bom, você tem um remo, um remo na correnteza, contra o rio, é difícil no remo. Se tivesse um motorzinho, um motor que é a palavra de Deus, se tivesse uma bomba de porão, que ajudasse a esvaziar essa água que está no seu barco, a pessoa que se suicida, o barco dela está até a tampa de água, está morrendo já, está sucumbindo. Então, na nossa vida, a gente tem que ter uma esperança verdadeira em Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está brincando de igreja, ou a gente, ou nós vivemos uma vida verdadeira de esperança em Jesus, de alegria em Jesus, nas suas promessas, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Será que a gente tem vivido isso? Tem muita gente que vem na igreja, mas vive com medo. Porque a gente não se baseia nas promessas. Tem gente que até não... Eu tenho dúvida de crer em Deus, viu pastor Ciro? Eu preciso de fatos. Você quer fatos? Não vamos dar os fatos hoje. Tem gente que precisa de fatos. Então, por isso que a gente tem que renovar o entendimento. Eu e você temos que entender mais da palavra de Deus para ter subsídios, para ter ferramentas, para a gente combater esses pensamentos errados, para a gente combater os dardos inflamados do maligno, que são pensamentos. O que são fortalezas? As fortalezas são quando os pensamentos vêm e eles tomam uma área da nossa mente, um sentimento. E aquilo gera uma fortaleza que faz com que você sempre aja da maneira errada. E toda vez que vem aquele pensamento você sofre, toda vez que você deixa que aquela fortaleza se domine, e você fica triste, e como é que eu faço para mudar isso? E como eu disse, tem pessoas que não creem em Jesus. Será que Jesus existiu mesmo? Ou é a religiosidade, ou a gente fala, será que Jesus existiu? O Velho Testamento foi escrito, em um período de 1.100 anos. E nesse período de 1.100 anos, nos 39 livros do Velho Testamento, homens em diferentes épocas, em diferentes lugares, falavam de quem? Jesus. Profecias sobre Jesus. Olha, eu estou passando para vocês algo que eu vi do meu amigo, nosso amigo Gustavo Paiva, que é um pastor lá de Brasília. Ele trouxe essa reflexão aqui que eu achei muito interessante. Todas as previsões que chamamos de profecias messiânicas, que falam do Messias, que falam de Jesus, se cumpriram em Jesus literalmente. Como é que eu vou crer em Deus? Se você precisar de fatos, vamos passar fatos. Previsões como? Que previsões que a Bíblia... Que previsões que falavam no Velho Testamento sobre Jesus? Profecias dizendo que Jesus ia ser crucificado, que ele ia ser vendido por 30 moedas, que ele ia nascer em Belém, que ele ia ser nascido em uma virgem. Previsões feitas por autores diferentes. É pastor, é. Olha, vamos meditar então. E eu vou falar dessas profecias. Na década de 60, então a gente vai esclarecer com fatos aqui que Jesus não é um mito. Jesus existiu, Jesus é real. Você precisa de fatos. Olha, pastor, eu preciso de algo lógico. Não é só fé, eu quero ter entendimento. Então vamos estudar. A Bíblia ninguém refuta. A Bíblia tem... Tem há quanto tempo aí que nós temos na humanidade? Nunca ninguém refutou. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. O livro mais impresso do mundo. E fala sobre Jesus. Então, lá em... Na década de 60, um cientista matemático chamado Peter Stone, ele quis estudar essas profecias. Ele falou, olha, eu mexo com estatística. Eu mexo com probabilidade. Eu sou matemático. Eu mexo com números. E eu quero estudar sobre essas profecias. E quero fazer um cálculo da probabilidade dessas profecias se cumprirem. E ele pegou oito profecias. E chamou 600 alunos matemáticos e estudiosos. Falou, vamos estudar essas oito profecias. E vê a probabilidade de serem cumpridas. E eles começaram a estudar. E fizeram os cálculos. Depois de finalizar os cálculos, ele chamou um conselho americano de ciências para corrigir os estudos. E o resultado foi que ele estava certo sobre confirmar essas profecias. e que ainda ele tinha sido muito conservador. Quer dizer, a probabilidade era muito maior. As oito profecias, então, você pega oito profecias. Onde que fala, por exemplo? Como que você pode falar de Jesus, por exemplo, lá em Miqueias? Miqueias disse assim, olha. Que o Messias nascerá em Belém. Onde Jesus nasceu? Belém. Se confirmou? Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante dos tempos antigos. Zacarias, há muito tempo, antes de Jesus, ele deu essa profecia. Onde Jesus nasceu? Belém. Tudo bem. A primeira profecia. A segunda. O Messias será traído por 30 moedas de prata. Podia ser traído por 15 moedas de prata. Ou por 5 moedas de ouro. Mas foi específico? 30 moedas de prata. Se cumpriu? Sim ou não? Com Judas, se cumpriu? E quando que fala isso, pastor? Fala lá em Zacarias 11, 12. Diz assim, E eu lhes disse, Se acharem melhor assim, Paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Segunda profecia. Terceira profecia. Ele, o Messias, permanecerá em silêncio enquanto estiver aflito. Jesus ficou em silêncio quando estava na cruz. Quem profetizou isso? Há muito tempo antes. Isaías 53, 7. Diz assim, Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Opa! Terceira profecia se cumpriu. Probabilidades. Quarta profecia. Porque eles pegaram aleatoriamente. Quantas profecias tem sobre Jesus no Velho Testamento? Trezentas. Ele só pegou oito. Só pegou oito. Então vamos ver a questão da probabilidade. O que é probabilidade para surtir? Não sei. É um cálculo que a gente faz para saber qual a chance que você tem de ganhar na loteria. A chance é 1 elevado a sexta potência. É 1,0006 zeros. É muito difícil. Tá? Então é uma probabilidade difícil. E eu vou continuar aqui sobre as profecias. Na quarta profecia diz assim que um mensageiro prepara o caminho para o Messias. João Batista se cumpriu essa profecia? Em cima de um. Tudo só em Jesus, meu irmão. Olha lá. Malaquias 3,1 diz assim Vejam Eu enviarei o meu mensageiro e ele pregará o caminho diante de mim então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo o mensageiro da aliança aquele que vocês desejam virá diz o Senhor dos Exércitos. Se cumpriu a quarta profecia. Qual seria a quinta? O Messias será traído por um amigo e sofrerá feridas em suas mãos. Olha que específico. Profecia. Onde está escrito pastor Ciro? Zacarias 13,6 diz assim Se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo ele responderá Eu fui ferido na casa dos meus amigos. Sexta profecia O Messias morrerá tendo os seus pés e as suas mãos perfurados. Uau! Foi perfurado as mãos e os pés de Jesus ou não? Foi? Onde que fala isso pastor Ciro? Fala lá em em Salmos 26,16 Olha, Davi já não sei se foi Davi mas foi um salmista escreveu sobre isso Cães me rodearam um bando de homens maus me cercou perfuraram minhas mãos e meus pés Sétima profecia O Messias entrará Olha, você está entendendo irmão? Você está entendendo o que é a palavra de Deus? Sétima profecia O Messias entrará em Jerusalém como um rei sentado numa jumenta num jumentinho Isso aconteceu com Jesus, irmãos? Aconteceu Uau! Quem falou isso? Zacarias 9,9 Alegre-se muito cidade de Sião exulte Jerusalém Eis que o seu rei vem a você junto justo e vitorioso humilde e montado num jumento Um jumentinho cria de uma jumenta Uau! Oitava profecia O dinheiro da traição será usado para comprar um campo de oleiro Jesus amado é muita precisão Quem fez isso? Alguém sabe? Quem pode me falar? Quem comprou esse campo com 30 moedas de prata? Alguém sabe, irmão? Levante a mão se você sabe não sabe? Sabe? Nossa, vocês estão com medo de mim, irmão? É o coronavírus? Está com medo, irmão? Se você responder você não pega Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e ele comprou ele comprou um terreno um campo Uau! De 300 profecias ele só pegou 8 Qual a probabilidade de se cumprir em todas essas profecias na vida de Jesus 1 elevado a 17ma potência eu falei que ganhar na loteria é 1 elevado a 6ta 1 elevado a 17ma potência é 1,0 17 zeros Ah, pastor mas eu não entendo esses números explica direito para mim eu vou fazer um imaginário para você uma moeda de 1 dólar existe moeda de 1 dólar então você pega e o estado do Texas que tem 432 mil quilômetros quadrados você vai encher todas todo o solo do Texas com moedas preenchendo cada espaço dá para imaginar? e uma moeda você pega uma tinta que pinta metal de vermelho e você pinta aquela moeda aí você pega um homem vendo o olho dele mistura todas essas moedas e esse homem vai lá e pega exatamente a moeda vermelha dá para entender? consegue imaginar? é muito difícil impossível mas as promessas de Deus são mas pastor daí eles pegaram bom isso são 8 promessas aí pegaram 16 16 promessas qual a probabilidade? aí com mais 8 promessas dando 16 promessas só em relação a Jesus é 1 elevado é 1 elevado a 47 é 1,47 0 qual que é essa dimensão? no planeta terra não caberia o número de moedas para você ter uma ideia é muita coisa então com Deus não existe probabilidade aí as pessoas falam assim eu conheço eu sei sobre Deus o que a gente sabe? por que que não consegue crer em Deus? faz um estudo só que não são 16 promessas são 300 promessas impossibilidade muito grande todos profetizaram sobre Jesus estou fazendo aqui um culto hoje para você refletir aí eu preciso de dados eu preciso de algo que que o meu intelecto entenda para mim saber se Deus é tão poderoso eu sei sobre probabilidade na minha vida eu já contei esse testemunho qual a probabilidade de você ter a sua carteira roubada em São Paulo São Paulo um lugar grande mas você você foi assaltado você não lembra onde te assaltaram e depois de três dias alguém trazer a sua carteira na sua a porta da sua casa qual a probabilidade isso aconteceu comigo não foi em São Paulo foi no Rio de Janeiro já contei esse testemunho eu fui assaltado no Rio de Janeiro e eu tive que emprestar um dinheiro de um amigo meu para voltar para Limeira e já vim pronto para fazer a segunda via da carta de motorista da minha entidade eu andei de ônibus no ônibus circular lá durante duas horas e meia eu fui assaltado no ônibus eu não sei onde me assaltaram eu falei para minha mãe mãe eu vou ter que fazer a segunda via porque eu fui assaltado ela falou Deus vai trazer a sua carteira de volta qual a probabilidade é muito deve ser não sei acho que é igual ganhar na loteria um elevado a sexta potência passaram-se três dias alguém bateu na minha porta quero falar com o Sirinho olha Sirinho está aqui sua carteira eu sou motorista de caminhão sou da igreja e eu parei meu caminhão eu não lembro porque ele parou o caminhão dele parou o caminhão dele para bater pneu fazer não sei o que lá e achou minha carteira perto de um bueiro e trouxe em casa qual a probabilidade qual a limitação que nós colocamos para Deus para realizar um milagre na nossa vida nosso Deus é o Deus do impossível só que quando a gente não tem a nossa mente renovada a gente fica sofrendo porque a gente não entende sobre o poder de Deus na nossa vida isso é que Deus pode fazer então começa a analisar lá em Romanos no capítulo 12 1 e 2 diz assim portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês o versículo 1 pastor como assim me oferecer como sacrifício vivo uau no velho testamento existiam dois tipos de sacrifício um era o sacrifício da expiação então a pessoa cometia pecados né aí ela comprava um animal um animal sacrificado e depois desse sacrifício feito pelo sacerdote os pecados eram espiados né mas quando Jesus morreu na cruz como cordeiro santo nós não precisamos mais de sacrifício de expiação mas então o que é esse sacrifício vivo esse sacrifício vivo é um sacrifício de adoração aleluia imagine em vez de você subir lá no eles colocavam o animal lá no no altar lá de sacrifício mas hoje nós subimos vivos por isso que eu falo sacrifício vivo eu e vocês estamos vivos subimos no altar e damos um sacrifício de adoração como que é um sacrifício de adoração no momento de dificuldade no momento de tempestade eu agradeço a Deus eu louvo e exalto o Senhor Senhor te dou graças eu te louvo porque o Senhor é bom esse é um sacrifício vivo tá então o versículo 1 Paulo está explicando isso no versículo 2 ele fala assim não se amoldem não pensem como o mundo pensa ai pastor eu correndo a vida eu vou morrer o que é que vai ser do mundo irmãos eu comecei a escutar umas notícias e eu vou ser sincero para vocês eu comecei a ficar angustiado triste e nervoso o que que falam as notícias olha nós não vamos ter uma recessão nós vamos ter uma depressão quem é de classe média vai ficar pobre e quem é pobre vai ficar miserável vai ser mendigo na rua é isso que eles estão falando isso mexe ou não mexe com a sua cabeça não mexe com o seu intelecto só quem for um alienado porque você já começa a pensar o que que eu tenho de bens o que que eu tenho de condição financeira de imóvel de carro para que eu possa vender e me sustentar será que eu vou passar fome será que eu vou passar dificuldade nós temos que renovar a nossa mente e encher a nossa mente das promessas de Deus e assim como Deus trabalha contra toda a probabilidade que você acha isso é impossível não tem como Deus está mostrando para nós aqui só com as profecias só com 16 profecias Deus está mostrando para você com esse testemunho que eu dei sobre o que aconteceu na minha vida nós temos que mudar nosso entendimento aí Paulo fala no versículo 2 não se amolde ao padrão desse mundo mas transformem-se transforma a sua mente transforma-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes do que de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus qual que é a vontade de Deus ele só tem planos de paz só tem planos de xalão planos de vitória então para a gente poder experimentar e comprovar a boa eu só vou ter só vou poder comprovar isso quando eu vou mudar o meu entendimento porque irmãos se a gente difundir e der ouvidos para os pensamentos que vem na nossa cabeça a gente vai estar fadado a como esse homem que tirou a sua vida por quê? porque é muita coisa para a sua cabeça hoje o nível de agressões nas famílias é muito grande porque não existe esperança quando a gente renova a nossa mente a gente tem algo substancial para exercer a nossa fé só que como é que eu faço para renovar a minha mente pastor eu não sei eu não consigo me libertar desses pensamentos vem cada coisa da minha cabeça pastor cada frustração cada cada plano maligno como que Jesus combateu Satanás no deserto ele usou a palavra ele usou a espada de dois gumes ele usou a palavra ele combateu a Satanás com a palavra nós precisamos combater como é que eu combato um pensamento porque irmão se você der vazão para um pensamento você vê por exemplo o que a gente está vivendo hoje nos Estados Unidos na Holanda aqui no Brasil todo mundo dizia hashtag fique em casa não saia de casa agora as pessoas estão falando sai vai fazer protesto né e quem está protestando os caras estão quebrando tudo são jovens muitos drogados parece uma coisa que não tem sentido uma ira uma revolta uma falta de esperança para eles eles não estão nem aí se morrer morreu precisa de uma renovação da mente e nós precisamos crescer em graça em conhecimento em entendimento quando a gente é jovem quando a gente é muito novo você tem 17 anos você tem um parafuso a menos você é inconsequente você não pensa nas coisas mas quando a gente renova a nossa mente através da palavra de Deus você tem estrutura emocional para aguentar esse rojão esses pensamentos essas coisas não como é que eu vou combater você vai declarar a palavra de Deus pai eu tenho minha mente renovada em ti eu não aceito esses pensamentos eu rejeito esses pensamentos e são vários tipos de pensamentos pensamentos de rejeição ah ninguém gosta de mim ninguém gosta de mim onde eu vou as pessoas me revitam eu sou um fracassado mesmo melhor eu não acabo da minha vida porque eu vou continuar vivendo esse é o pensamento que o inimigo vai ficar colocando na sua cabeça se você deixar e aceitar esse pensamento é o que ele quer ele quer é a nossa morte tanto espiritual como física pastor mas eu será que eu que eu consigo mudar isso como que eu faço você tem que acordar todos os dias e citar a palavra de Deus você tem que combater os seus pensamentos essas fortalezas que tem na sua mente é pastor eu nasci assim mesmo eu sempre fui triste eu sempre fui deprimida eu não me relaciono com ninguém porque eu sei que ninguém vai gostar de mim todo ninguém gosta de mim você acha que Deus não pode mudar a sua vida a sua história fazer com que você seja agradável que todo mundo goste de você que você vai citar palavras boas provérbios 4 23 diz assim acima de tudo guarde o seu coração acima de tudo guarde a sua mente acima de tudo guarde a sua alma pois dele depende toda a sua vida senão você morre como que eu vou guardar a gente tem que meditar na palavra de Deus irmão não tem como não tem como você dar alguns minutos do seu dia para você meditar na palavra de Deus para você orar e buscar a sabedoria de Deus você fala Senhor eu não aceito essa situação eu não quero sucumbir eu não quero que esses pensamentos me deixem triste eu vou acordo cedo triste vou dormir triste aí no outro dia abro o olho por que eu vou viver por que eu vou viver hoje por que eu vou sair para a rua por que eu vou trabalhar não tem sentido não eu vou renovar a minha mente o Senhor é a minha força é a minha fortaleza o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia e você começa a declarar cantando hinos e salmos canções espirituais na sua casa para você para sua família é pastor isso não muda não muda isso muda qualquer ambiente isso muda são armas ué você está vivendo uma guerra nós estamos vivendo uma guerra nós estamos vivendo uma guerra é uma guerra se nós perdemos a gente morre quem está falando em guerra pastor Silvio olha aqui Coríntios capítulo 10 do 3 ao 5 diz assim pois embora vivamos como homens não lutamos segundo padrões humanos a gente não luta não luta segundo a carne é diferente temos que ter um entendimento como é que eu vou lutar as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário são poderosas não é qualquer arminha é arma poderosa que destrói o inimigo que destrói o plano do inimigo que destrói pensamentos errados que destrói argumentos de satanás pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas todo tipo de fortaleza fortaleza da angústia fortaleza da da ansiedade extrema são fortalezas o que são fortalezas? são uma área da sua mente que o inimigo conseguiu com duração com o tempo se passando ele conseguiu fazer com que você nessa área nós temos fortalezas existe alguma área que o inimigo conseguiu colocar fortalezas pastor eu sempre eu sempre não tenho convivência com a minha família porque eu nunca sabe eu sou ovelha negra da família ninguém me aceita se o telefone toca eu já penso errado e alguma coisa aconteceu alguma coisa deu errado tal projeto ah não vai dar certo são fortalezas perdi o meu emprego agora eu vou ficar na rua agora eu vou passar fome eu vou passar dificuldade se você aceitar esses pensamentos isso vai acontecer mas nós temos ferramentas poderosas em Deus para não é para é para destruir as fortalezas eu tinha algumas eu tinha algumas fortalezas por exemplo eu achava que e eu como pastor como que isso não tem condição as pessoas vão olhar para mim não é fácil a gente vir aqui em cima as vezes tem fortalezas que vem na mente porque você tem que quebrar na hora por quê? porque as vezes você está pregando tem alguns pastores aqui né Júlio as vezes você está pregando a pessoa olha para o relógio dá uma bocejada nossa o povo não está gostando nada do que eu estou falando acho que eu vou parar de pregar quem que irá falando isso? o inimigo você tem que expulsar em nome de Jesus não eu sou bênção eu vou falar da palavra de Deus eu vou falar do amor de Jesus eu vou falar que as pessoas tem que mudar renovar sua mente o inimigo o inimigo é sagaz irmãos ele não para de tentar nos atacar pastor eu não consigo sentir paz é uma angústia eu não eu sabe existem bilionários gente que tem muito dinheiro e você pensa assim o pensamento raso o pensamento que Paulo está dizendo da gente se conformar com o mundo é assim se eu for bilionário aí eu estou feito tem bilionário que está dando tiro na boca que pode ter tudo por que pastor Cílio? porque você pode comprar a melhor cama do mundo a cama mais confortável aquela que tem vibração que tem temperatura certa tem música você compra o sono? quem que compra a paz? quem que compra a tranquilidade? quem que compra a esperança? não compra mas Jesus nos dá de graça e nós precisamos pela fé receber isso não, eu sei quem tenho crido as adversidades acontecem e Jesus estava certa vez num barco uma tempestade e os discípulos acordaram Jesus de forma até meio abrupto estava dizendo assim Jesus você não se importa que a gente se morra aqui não? ele falou qual que é o problema? a tempestade? calma a tempestade acabou será que eu e você temos o poder que foi dado através de Jesus para dizer para a nossa vida os problemas da nossa vida dizer assim calma a tempestade vai passar por que que eu vou sofrer por antecipação? por que que eu não posso renovar minha mente e crer em Deus? nesse Deus que pode de todas as coisas como é que vai ser meu futuro? meu futuro está guardado nas mãos de Deus eu elevo meus olhos para os montes e fico pensando para onde de onde me virá o meu socorro? o meu socorro vem vem ele vem a todo momento do Senhor que fez os céus e a terra não é qualquer um é o que fez toda a galáxia é o que criou todas as coisas é o que criou todas as estrelas e colocou o nome nelas você tem a dimensão de uma galáxia? você não tem a gente não sabe essa é a dimensão do nosso Deus uma vez quando eu estava no fundo do poço irmãos que eu não queria mais vir na igreja porque minha vida estava arrasada e as pessoas me acusavam eu falava pastora eu sabia não falava para minha mãe porque ninguém ninguém é louco de falar mal de mim para minha mãe se falar mas eu sabia que as pessoas diziam olha a gente não aceita e eu falei mãe eu não vou mais na igreja não quero nem tocar mais na igreja e ela falou você vai e eu estava em casa pensando lá na cozinha pensando eu não vou mais na igreja acho melhor não ir mais não sei o que vai ser da minha vida e o inimigo colocando os pensamentos o inimigo ele vem com sofismas o que é som sofismas pastor? mentiras mentiras e ele não é qualquer mentiroso não ele consegue te convencer mas existe um Deus que cuida de nós e Deus teve misericórdia de mim quando eu falei para mim eu não vou eu estava decidido é verdade e você aceita eu penso é verdade porque eu vou para a igreja ninguém vai me aceitar você vai a hora que você pegar no microfone o povo vai sair pela porta vai embora e eu caí no chão chorando porque eu falei minha vida acabou poxa eu tinha tantos planos e foi a única vez que eu vi no meu coração você fala pastor como é que você ouviu a voz de Deus eu ouvi no meu coração talvez você tenha essa experiência e Deus falou para mim Ciro ele falou o meu nome você subestima o meu poder cara você não está entendendo você não está entendendo que eu mudo qualquer história que pode ser a prostituta o pior criminoso que está na cadeia assassino eu mudo a história eu renovo eu faço nova todas as coisas você está subestimando meu poder você está comparando meu poder com quem você está achando que as coisas você vai fazer não eu faço todas as coisas renovar nossa mente a mente é um campo de batalha a mente é um campo de batalha todo dia tem batalha o inimigo ele não descansa ah pastor mas que problema um advogado eu soube de um testemunho de uma pessoa precisava de um de uma causa no justiça você precisava de aquilo era muito importante o advogado falou para ela esquece sem chance sem chance mas ela creu em Deus e a casa foi ganha o advogado dela dizendo as pessoas dizendo isso foi ontem quando algum médico diz assim para você olha isso é terminal esse câncer aí você tem poucos meses de vida tem muitos testemunhos aqui eu fui desenganado por dois médicos Deus muda a história eu não vou me conformar eu não vou me conformar com esse mundo mas eu vou renovar minha mente eu vou renovar minha forma de pensar eu preciso me basear na palavra de Deus eu tenho duas opções ou eu ouço o que o inimigo fala na minha mente o tempo todo ou eu vou me estribar no que a palavra de Deus diz isso é sério isso é questão de vida então existe uma batalha na mente da gente todo dia em certas áreas da nossa mente como eu disse existem fortalezas fortalezas são criadas na nossa mente por pensamentos de demônios tem pessoas que reagem diante de situações de maneira até maluca porque ele tem fortalezas na mente dele não consegue se livrar daquilo mas existem as armas poderosas em Deus que nós temos para destruir fortalezas e as fortalezas são construídas por mentiras de satanás e Jesus combateu a satanás com a sua palavra então eu queria que você e eu exercitássemos essa fé renovar nossa mente pastor eu não sei coronavírus todo mundo fala meu emprego minha saúde será que eu vou pegar isso aí como é que vai ficar ali em meira esse negócio não libera eu vi que por exemplo passar viagens aéreas de transporte aéreo internacional só vai voltar em 2023 a normalidade ah o mundo não vai ser o mesmo as escolas não vai ser o mesmo prepare-se o acampamento viu pastor porque não vai ser o mesmo não vai poder todo mundo sentar que coisa irmãos se a gente aceitar essa ideia é tão frustrante mas eu queria juntamente com você que nós começássemos a renovar a nossa mente eu e você está disposto para renovar a sua mente eu não vou mais aceitar mentiras de satanás eu não vou mais assentar argumentação de demônios argumentação de pessoas que querem me levar a morte e a tristeza mas eu vou declarar a palavra de Deus na minha vida o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não me faltará provisão ele me leva a passos verdejantes as almas águas tranquilas ele cuida de mim ele morreu por mim e eu comprovei hoje sobre probabilidades que se existe um Deus que eu posso crer é esse Deus que na impossibilidade dos números ele faz acontecer amém você está em paz querido você está entendendo o que eu estou falando não adianta a gente viver religiosidade tem gente que vem 30 anos na igreja mas sempre está triste sempre está desanimado não tem esperança nenhuma mas está aqui na igreja glória a Deus mas não renovou a mente e ele usa o pastor como intermediário de Deus você sabe que é uma cultura na igreja católica o padre é intermediário de Deus você não precisa de intermediário Jesus quando morreu na cruz o véu se rasgou de cima abaixo você tem acesso direto você tem acesso direto ao pai e a gente como pastor nós sozinhos só indicamos o caminho e dizemos para você busca na palavra de Deus pastor não consigo parar de pensar é uma tormentação na minha cabeça noite e dia só pensamento de derrota pensamento de tristeza pensamento de acabar com tudo que eu não aguento mais viver e se você disser pai Jesus o Senhor é o príncipe da paz enche meu coração com tua paz o Senhor é um Deus que renova a sua misericórdia todas as manhãs renova mais uma vez comigo eu não quero viver um dia triste eu quero viver um dia alegre vitorioso e eu quero que as pessoas vejam na minha vida o Senhor atuando que legado que você vai deixar se você não produzir nenhum fruto aqui se as pessoas verem você ah é aquele cara aquele derrotado lá mais um que trabalhou viveu cresceu morreu né não a gente não viveu para viver uma vida rasa dessa nós vivemos para viver em vitórias com Jesus e eu tenho visto tantos milagres irmãos Deus é extraordinário a gente não pode limitar a Deus não limite a Deus qual o problema que você tem qual dificuldade que você está enfrentando o que tem tirado seu sono como é que é sua mente é uma mente de um derrotado a mente de um uma pessoa fracassada uma mente de uma pessoa que tem muitas cicatrizes de pessoas que te machucaram durante a sua vida você não consegue não consegue se curar disso existe um Deus que sara todas as feridas ele sara todas as suas as suas dores as suas feridas que já leva você tem essa ferida há muito tempo e não consegue superar renovar nossa mente para você viver dias de alegria pastor como viver dias de alegria está todo mundo de máscara não pereça no meio do furacão eu estou glorificando a Deus eu vou fazer um sacrifício vivo de adoração é assim que a coisa funciona querido ou a gente atua ou você fica esperando sabe Zeca Pagodinho deixa a vida me levar cadê os carnavalesco estou brincando mas é a filosofia do mundo estou brincando todo mundo conhece essa música mas é deixa a vida levar que filosofia é essa esse é o mundo é você se conformar com o mundo não não vai levar não a vida vai levar você para o buraco mas quando a gente tem a mente renovada a gente vive uma nova vida Pai Celestial te agradecemos Pai que essa semente que foi lançada nessa noite caia num terreno ferto Jesus que nós possamos levar conosco não precisamos viver escravo das armadilhas satânicas dos dardos inflamados satânicos mas nós podemos combater com a palavra de Deus nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas o Senhor já venceu todas as coisas da cruz do calvário e nós somos mais do que vencedores em Jesus não importa o que estamos vivendo não importa o que estamos vendo porque nós não vivemos por fé nós vivemos não vivemos pelo que vemos mas nós vivemos por fé nós não vivemos pelo que estamos vendo estamos os nossos sentidos estão analisando mas nós vivemos pelo que nós ouvimos a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus abençoa o teu povo Jesus que haja uma renovação das mentes que eles possam usar a tua palavra como ferramenta poderosa para desbaratar todo inimigo todo exército inimigo em nome de Jesus amém